Olá, sou Isaac Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Música Descritiva. E no episódio de hoje, iremos conhecer um compositor cosmopolita que nasceu na Alemanha, viveu na Itália e naturalizou-se na Inglaterra, dono dessa peça. Com essas dicas, você sabe me dizer quem é? Sim, senhoras e senhores, iremos falar um pouco do dono dessa bela peruca. Jorge Friedrich Hendel nasceu em Halle Andesale no dia 23 de fevereiro de 1685, o mesmo ano que nosso conhecido Johann Sebastian Bach. Era filho de um cirurgião barbeiro que não concordava com a vocação de seu filho para a música. Fez os estudos gerais no Gnasium de Halle e durante esse tempo aprendeu, as escondidas do pai, a tocar órgão e cravo. Aos sete anos, quando acompanhava o pai a Weisensfeld, conseguiu tocar no órgão da Capela da Corte, diante do duque da Saxônia e do mestre capela Krieger. Com apenas 11 anos de idade, Hendel já era um virtuoso no cravo e órgão, o duque de Weisensfeld. Encantado com o talento do jovem, convenceu o pai a deixar o filho a estudar música com Zahal, o organista principal da Catedral de Halle. Em 1697, Hendel foi nomeado organista assistente daquela igreja e, em 1702, organista titular. Aos 17 anos, já era admirado como organista pelo futuro grande compositor George Philip Telemann, de quem se tornou o grande amigo. Em 1705, compôs a primeira ópera, Almira, que foi apresentada em Hamburgo e recebida com entusiasmo pelo público, o que lhe valeu várias encomendas. Em 1706, aceitou um convite para ir à Itália, onde permaneceu 4 anos e ficou conhecido como Ir Sassone. Hendel viajou para Florença, Roma, Nápoles e Veneza, para se familiarizar mais com o gênero de óperas italianas. E contactou com grandes figuras da música, como Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti e Giovanni Pergolesi. Da Itália, ele foi para Hanover, em 1710, para ser músico da corte. Mais tarde, no mesmo ano, ele parte, em licença de trabalho, para a Inglaterra, onde a ópera italiana passava a ser a mais celebrada forma de entretenimento e onde os cantores castrados estavam deslumbrando a todos com seu brilhantismo e poder vocal. Em 1713, o compositor se instalou definitivamente em Londres. Recebeu a proteção real graças às composições Ode para o Aniversário da Rainha e Utrecht Tedeum e Jubilate, para celebrar a paz de Utrecht. Apesar do apoio da realeza, a vida de Hendel em Londres foi marcada não apenas por seu talento musical, mas também por seu empreendedorismo. Além de compor, o artista passou a atuar como empresário e da realização de diversas temporadas líricas e de concertos. Dentre tantas obras, música aquática é uma das mais famosas do compositor. Sua estreia se deu em 17 de julho de 1717, após o Rei Jorge I encomendar um concerto para ser executado sobre o rio Tamiza. O concerto foi executado originalmente por cerca de 50 músicos situados sobre uma barca. O Rei Jorge teria gostado tanto das suítes que pediu a seus músicos, já esgotados, que tocassem por três vezes durante o tempo do percurso. Alguns anos mais tarde, após naturalizar-se inglês, foi fundado o Teatro de Ópera de Londres, cujo elenco foi formado por Hendel. Mas falhou como empresário e, desiludido com o teatro, passou a dedicar-se à oratória. Criou Esther, Atalaia, Saúl, Israel no Egito, Sansão, Messias, com 51 movimentos divididos em três partes e o famoso Aleluia. A sua obra-prima em oratória que se revelou um verdadeiro triunfo, Judas Macabeu, Salomão e Jéfta. Durante uma viagem à Holanda e à Alemanha, a saúde de Hendel ficou gravemente afetada, em consequência de um acidente rodoviário. Em 1751, Hendel estava quase cego por completo e deixou de compor. No entanto, continuou a dirigir as suas oratórias. Faleceu no dia 14 de abril de 1759, em Grover North Square, em Londres, e foi enterrado na abadia de Westminster, com honras nacionais. E aí, gostou? Se gostou, indique para um amigo. Se não gostou, indique para um inimigo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e salvar. Você pode encontrar mais conteúdo no canal do YouTube e no site www.isaacgonsalves.com. Até a próxima!